Música A vigésima primeira edição da Festa Nacional do Kiwi e Feira da Indústria de Farroupilha que ocorre nos pavilhões do Parque Centenário da Cidade recebeu mais de 80 mil visitantes de 18 de julho a 3 de agosto O governador Tarso Genro visitou o local É uma feira que expõe a vitalidade, a força do município de Farroupilha Clima de vontade, de otimismo, de fé no futuro, de querer investir, trabalhar mais E a expressão dessa feira Promovida pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha em parceria com a Prefeitura Municipal reúne 120 expositores de diversos segmentos como confecções e artesanatos, entre outros, do município e da região É uma festa gastronômica, afetiva no coração da Serra Gaúcha e assim tem sido e nós estamos muito felizes como prefeitos pela participação da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços da cidade que tem sido apoiadora dessa festa já há um bom tempo e que nessa edição está presente conosco Obrigado! 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 Obrigado!